Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, isso aqui é o Fashion Free Song e hoje eu vou ensinar como você usar saia no inverno. Ficou curiosa? Vem comigo! Vamos lá gente, minha primeira dica pra você arrasar usando saia no inverno é sempre estar bem preparada por baixo da saia, se é que você me entende. Brincadeiras à parte, vamos lá, o mais legal é você apostar sempre numa meia calça seja ela cor da pele, que eu acho muito válido usar meia calça cor da pele eu sei que aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume, é mais um look de trabalho mas eu sempre uso gente, eu vou até pra balada de meia calça cor da pele porque eu acho que é um mega truque, ninguém nem repara que você tá de meia calça se você comprar o tom certo da sua pele e fica bem quentinha, então a primeira dica é essa a segunda é apostar em uma legging térmica uma legging por quê? porque aí vai acabar justamente ali onde for a sua saia então por exemplo, se é uma saia mídia, você usa uma legging se é uma saia curta, uma bermudinha térmica ou a própria meia calça colorida ela pode ser a preta, aquele fio 80 que é bem grossinho tem até meia calça que por dentro ela tem pelinhos que é o que se usa, por exemplo, na Europa ou em lugares que faz muito frio e você quer usar saia, então a meia calça tem pelinho por dentro então ela é preta com pelinhos por dentro e esquenta muito, muito, muito ou pode ser também uma meia calça colorida, uma vinho, azul marinho, verde fica incrível, eu adoro o look com meia calça, fica mega chique e aí, na questão da saia, você pode optar tanto pelo comprimento midi quanto o comprimento longo ou o comprimento curto e eu vou falar como usar todas essas mas, já vamos partir da premissa que você vai estar sempre ou com a legging térmica, ou a meia calça cor da pele ou uma meia calça preta colorida, tá bom? vamos falar do calçado, gente eu acho importante quando a gente está de saia no inverno a gente meio que mostrar no look que a gente está com um look invernal então, eu acho que nos pés, o mais legal de você apostar é na bota e ela pode ser a bota de cano curto, que é a ankle boot e ela pode ser também a bota de cano alto ou a over the knees que é aquela cima do joelho, que também fica incrível tem alguns tabus aqui no Brasil, que é, por exemplo, não usar a bota por baixo das saias gente, esquece isso, pode usar a bota de cano alto com saia midi, por exemplo, que fica lindo aí a dica é você sempre escolher a cor da bota, da meia calça e da saia o mais próximo possível pra você não ficar com a silhueta cortada, sabe? mesmo que você estiver com meia calça cor da pele, você escolhe a bota de uma cor bem próxima da sua saia então, assim, saia preta, bota preta, saia marrom, bota marrom uma saia cinza, você coloca uma bota mais próxima então, por exemplo, usaria a meia calça preta com uma bota preta e a saia cinza, entendeu? pra ter ali uma unidade, então nunca coloca três cores nesses itens sempre põe duas, assim, bota e meia calça de uma cor, saia de outra cor ou saia e meia calça de uma cor, bota de outra cor nunca coloca três cores e, de preferência, um monocromático ali da cintura pra baixo pra você ficar mais longilínea, mais magra, mais alta vai ficar sucesso então, vamos começar falando da saia midi eu tenho, inclusive, algumas seguidoras aqui que, por motivos de religião, não podem usar calça então, no inverno, também usam saias desse vídeo também pra vocês eu sei que deve ser meio difícil combinar todos os dias, mas vamos lá a saia midi, ela é muito legal porque ela já é uma saia que passa uma cara mais invernal justamente por ela ter um comprimento um pouquinho mais longo e o legal é você apostar em saias que tenham tecidos pesados ou seja, uma saia xadrez, uma saia de tweed saias mais encorpadas, normalmente ficam mais interessantes no look de inverno ou saias com textura, que é o caso do tecido brocado ou do plissado então, textura e saias estruturadas são mais legais no inverno então, quando você for escolher o seu modelo pra montar o look, pensa nisso e aí, assim, a saia midi fica muito legal, por exemplo, em um look mais espojado com um tricôzão um tricô bem largo, assim, sabe? amplo, gostoso, despojado fica lindo você pode pôr só o comecinho do tricô, assim, por dentro do cos da saia pra deixar a sua silhueta um pouco mais desenhada então, fica muito incrível, acho que é uma proposta aí bem legal pra dias mais amenos aí, se esfriar um pouquinho mais, coloca uma jaqueta por cima desse tricô ou ainda o trench coat gente, trench coat com saia midi, pra mim, fica lindo então, essa dupla, sobretudo saia midi, ela é uma dupla muito usada na Europa as europeias adoram fazer isso e ainda completam com uma bota normalmente uma bota de cano médio a longo por baixo de tudo então, fica bem quentinho não adianta você vir me dizer que vai passar frio usando saia porque não vai, é capaz de você passar menos frio do que usando só uma calça jeans então, assim, é um look lindo ele fica elegante, sofisticado e aí, a minha dica pro trench coat é ele tem que deixar sobrar ou metade da saia, amostra então, por exemplo, uma saia midi, um trench coat ali no máximo até o meio da coxa ou ele tem que ser do tamanho da saia ou seja, uma saia midi, um trench coat que tem a mesma altura também, bem compridão se você usar um trench coat que sobra, por exemplo, só isso aqui da saia fica esquisito, o look não fica tão harmônico e a mesma coisa vale se você usar um trench coat que não seja tão longo no caso de saias de cintura alta eu acho legal ou o trench coat ou jaquetas que terminem ali na cintura da saia porque senão vai se deixar com uma silhueta estranha então, se for usar uma jaqueta com uma saia de cintura alta a jaqueta terminar ali no coso da saia que fica lindo aí vai ficar mega bonito e vai dar um jogo de harmonia vai conseguir equilibrar um pouco melhor a sua silhueta no inverno se você ainda acha que você tá com a silhueta um pouco grande e não tá muito marcada, joga um cinto, um cinto largo aí arremata de vez igual, fica incrível bom, já falei da saia midi, agora vamos falar da saia longa a saia longa não tem erro também, gente bota nos pés, de preferência aquilo bota da mesma cor da saia e aí eu gosto muito da saia longa com jaquetas curtas ou colete de pelos no caso da jaqueta curta é o mesmo que eu tava falando pra vocês terminar a jaqueta ali onde terminar o coso da saia pra você ficar com uma silhueta mais bonita e aí você pode usar uma jaqueta de jeans uma jaqueta de couro, fica muito legal aquelas jaquetas que tem pelinhos ou o colete de pelos eu acho que ele fica muito bonito com esse look de saia longa e aí você coloca uma blusa de gola alta e o colete de pelos que fica incrível, acho que é um look chique, elegante, sabe? eu só não gosto da saia longa com o trench coat eu acho que fica muito você fica com a silhueta muito derrubada você fica com muito tecido, muito pano não sabe onde acaba um, começa o outro, sabe? então eu não acho legal a saia longa com o sobretudo não, não acho legal então eu aposto sempre na jaqueta, no colete de pelos que fica incrível já a mini saia, ela tem um truque aí que eu amo usar que é mini saia com bota over the knees aquela bota acima do joelho look lindo fica sexy na medida fica interessante a sua saia mini, quando eu falo mini, gente não é aquela saia mega curta mas a saia tem no meio da coxa faltando um palmo pro joelho então você vai ficar ali com uma faixa só de perna amostra, digamos assim com uma bota over the knees e aí você pode estar com a minha calça cor da pele a sua perna vai estar bem quentinha com a saia vai ficar lindo, gente aí eu gosto muito de jaqueta jeans jaqueta de couro com saia mini fica incrível, fica bem estiloso casacão de pelo é legal que ele traz uma textura ele mostra ali que é um look pesadão e também com o sobretudo mas aí eu gosto de um sobretudo mais longo, sabe? que ele tem que terminar mais ou menos na altura da bota ou um pouco pra baixo quando você usar saia mini porque aí vai dar ali uma silhueta mais bonita ele cria linhas verticais ali na sua silhueta e te deixa também mais alta, mais magra fica incrível e pra terminar, vamos falar da saia jeans, gente? faz um tempo que a gente não vê muito saia jeans mas eu sei que tem muitas meninas que usam saia jeans no dia a dia e também no inverno eu acho que um modelo moderninho aí de saia jeans é aquele que tem botões nas frentes, sabe? ela pode ser tanto curta a mini, né? ou midi jeans que fica lindo e eu gosto de combinar a saia jeans com estampa então, por exemplo, um casaco de onça fica lindo um casaco de pelos e também o blazer por quê? o blazer, ele vai trazer um toque mais sofisticado pro jeans porque o jeans, ele tem uma cara mais espojada mas se você joga um blazer, uma bota você já tá chique e elegante ao mesmo tempo com muito estilo ali porque o jeans, ele dá uma pegada de estilo fica mais cool, né? e outra ideia muito legal é o trench coat, gente basicamente, o trench coat, pra mim ele é ali o salva look quando você vai usar saias no inverno você só não usa com a saia longa o resto, gente, tá liberado e você fica linda e só pra terminar dica de ouro se você não quer errar, não quer fazer feio look monocromático então, tudo preto, tudo azul, tudo vermelho brinca aí com as cores no inverno e arrasa usando saia, gente porque a saia não é pra gente usar só no verão a gente pode multiplicar o nosso guarda-roupa afinal, você pode pegar uma saia de verão e usar no look de inverno com as dicas que eu dei pra vocês e arrasar fica linda, mega gata então, se você gostou das minhas dicas clica em gostei pra mim se inscreve aqui no meu canal do Youtube pra você ver tudo de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais um beijão até o meu próximo vídeo e tchau 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 tchau